1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gostou, já está aqui. Agora, vamos lá. Agora, vamos lá. Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa! Obrigado. 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 Obrigado.